Tá gravando já? Ferros Tá gravando já? Tá pra mim É impressão minha ou o negão vai fazer Cumbra pro alemão? Não, foi só uma brincadeira Nada de mais Vamos que vamos Valendo Ninguém Ninguém Vamo Ah tá ruim É seu, é seu Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Rúi Última entrada, irmão Deixa não, Rúi Deixa não, caralho É seu, moleque Aquela, 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 aquela Finalizando o jude Muito bem Já é Já já explico essa história aí Juliano, um, dois, três Alemão Chamando Cadê a sombra? Legal Versus Café DJ Banning Balendo Vamos lá Obrigado.